Nós fomos inaugurados em 2012. A Ridleine, ela é da primeira turma de 2012. Eu brinco muito com ela aqui. Olha, você era nossa aluna, hoje você é nossa colega de trabalho. Meu nome é Ridleine Albuquerque, sou ex-aluna da escola, fui da primeira turma. Eu sou uma pessoa antes da escola e depois da escola em tempo integral. Passei muita dificuldade quando eu era pequena e meus pais sempre diziam que se eu quisesse conquistar realmente o meu espaço tinha que ser pelo estudo. Não tinha outra forma. Eu fiz o curso técnico aqui na escola de Agri-Messur. É um curso que envolve muitos cálculos, porque a parte de construção civil, construção de edifícios, estradas. E a gente sabe que tem muito cálculo nesse curso. E eu tive vários professores que me inspiravam muito, inclusive minha professora de matemática. Eu tinha ela como se fosse a pessoa mais inteligente de todas e eu queria um dia pelo menos parecer com ela, sabe? Aí eu decidi fazer realmente um curso para a área da educação. Quando o Ridleine dizia, eu até me emocionei quando ela disse que se inspirou em mim, né? Quando eu entro em sala de aula, né? Para acompanhar as aulas dela e eu vejo assim o amor, a dedicação que ela tem e como ela transmite isso para os alunos dela, né? Então assim, a gente às vezes nem percebe, mas a gente está inspirando esses meninos, como o Ridleine está inspirando os alunos dela. Terra de Sabidos, escola de todos os tempos, realização diária do Nordeste, patrocínio Alesse. Cuidar do cearense é mais que nossa missão, é nossa lei. Apoio, governo do estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará.